Depois de quatro anos, elas voltaram a ocupar a esplanada dos ministérios para dar voz às reivindicações das mulheres do campo, das águas e das florestas. Com o tema Margaridas seguem em marcha pelo desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, autonomia, liberdade e igualdade, a quinta edição da Marcha das Margaridas movimenta a capital federal desde a noite desta terça-feira. Reconhecida como a maior e mais efetiva ação de mobilização das mulheres da América Latina, a marcha já foi responsável por promover uma série de políticas públicas destinadas às mulheres do campo. Neste ano, além de reivindicações históricas, as manifestantes também pedem combate à pobreza, enfrentamento à violência contra as mulheres e a construção de uma sociedade sem preconceitos, sem homofobia e sem intolerância religiosa. O encerramento do ato será às 15h, no Mané Garrincha, e contará com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe toda a cobertura nas nossas redes sociais.